E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca Pessoal, um vídeo bem rápido, como vocês viram aí na thumbnail, é pra avisar que eu estarei na BGS também Eu vou no domingo, dia 11, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, se é dia 11 mesmo Domingo dia 11 estarei lá, acho que eu vou de manhãzinha já, não sei por onde vou estar Vou dar uma andada lá, vou tentar gravar alguma coisinha por lá E só pra vocês, se vocês derem uma passada por lá, dá um rolê, vê se me acha, fala um oi, tá? Vai dar um tapa na cabeça, alguma coisa assim, e a gente se encontra lá Falou, valeu!